E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. A China de novo e a China e o seu coronavírus de novo. Coronavírus foi encontrado em embalagens de lulas importadas na China. Autoridades da província de Jilin, no nordeste da China, encontraram o novo coronavírus na embalagem de lulas importadas, disseram autoridades da saúde na cidade de Fuyu no domingo, pedindo a qualquer pessoa que tenha comprado que o faça ou teste. Um dos pacotes chegou à cidade através da capital provincial de Changchun, disse o escritório da saúde na cidade de Fuyu, em sua conta oficial no WeChat do domingo. Ele pediu às pessoas que compraram e comeram lulas importadas na loja local de atacado de frutos do mar congelados de Sandia Deda, de 24 a 31 de agosto, que relatassem às autoridades do bairro e fizessem um teste de coronavírus. O escritório de prevenção do coronavírus de Changchun disse que a lula foi importada da Rússia por uma empresa na cidade de Hongchun, elevada a capital provincial. A alfândega chinesa disse na sexta-feira que suspenderia as importações das empresas por uma semana se os produtos alimentícios congelados derem positivo para o coronavírus por um mês e os produtos de um fornecedor derem positivo pela terceira vez ou mais. A China continental relatou recentemente muito poucas infecções com o vírus que surgiram em Wuhan no final do ano passado, com apenas 10 novos casos de coronavírus no sábado. O relatório afirma que os casos mais recentes vêm de pessoas que entraram na China e de outros lugares. Então eles estão culpando os estrangeiros por levar coronavírus para a China. Vocês estão vendo, né? Em agosto, as autoridades locais de duas cidades chinesas disseram terem encontrado vestígios de vírus em carregamentos de alimentos congelados importados. A Organização Mundial da Saúde disse então que não viu nenhuma evidência de coronavírus sendo espalhada por alimentos ou embalagens. Vocês estão vendo, né? Agora vai começar a trocar um pouco de farpa entre a OMS e por quê? Porque a OMS ficou feia para ela. Ficou feia porque a OMS deu no começo do coronavírus meio que passou um pano para a China. Tipo assim, deu aquela encobertada ali para tentar diminuir o alarde, mas não teve jeito porque a coisa se espalhou igual rastilho de pólvora. Mas vocês estão vendo que é só a China que, bom, pelo menos que eu tenho acompanhado, tá? É só a China que relata a embalagem com coronavírus para tudo quanto é lado. Só ela. Tanto que teve o camarão do Equador, o frango do Brasil, agora a lula da Rússia. Eu só vejo isso. Se vocês que acompanham o canal veem notícias assim de outros lugares, não, tu fala assim, de outros países falando que encontrou o coronavírus nas embalagens, posta aí para nós, né? Ajuda a gente a ficar atualizado porque eu não tenho visto, tá? Só vejo a China reclamando. Só ela reclama das coisas. Por quê? Já expliquei em outro vídeo o que é jogada de marketing, jogada comercial. Mas, de qualquer maneira, sabe como é que é, né? Um abraço, até o próximo vídeo e até mais!